Eu sou Tata Araneta, de Getúlio Vargas Eu me chamo Ana Vargas Magalhães Eu sim, sou Vargas, da família de Getúlio Vargas Eu moro numa casa do lado do Museu de Getúlio A gente tem uma sala só com coisas de Getúlio que não foi exposta para o mundo O meu avô já deu 500 mil entrevistas porque ele é o parente mais próximo de Getúlio Vocês podem procurar na internet Eu vou procurar e vou mostrar para vocês, senão ninguém vai acreditar em mim Quando eu for na casa do meu avô, eu vou pegar as fotos e vou mostrar para vocês Homenagem a Getúlio Vargas em São Paulo Acompanhar as homenagens de familiares do ex-presidente Como Viriato Surreales Vargas, sobrinhos netos de Getúlio Viriato Surreales Vargas é meu avô Esse aqui é Viriato Surreales Vargas com a minha mãe Aqui é o novo Acompanhar as homenagens de familiares do ex-presidente Acompanhar as homenagens de familiares do ex-presidente Acompanhar as homenagens de familiares do ex-presidente